Vamos brincar, parceiro, vamos continuar brincando. Temporada de verão do TVZ, da casa TVZ Verão, já acabou, mas... O verão não acabou não, o negócio continua quente por aqui. Vamos brincar agora de quem é esse bronze. Essa brincadeira é bacana, Fred. Quem é esse bronze? Galera que tá aí, vai ajudar a gente, vai ajudar a gente a adivinhar, né, Fred? Tem bronze pras mulheres curtirem aí, pros homens, tem pra todo mundo, galera. Se liga, vem com a gente, brincadeira é bacana demais. E vamos pra primeiro lugar lá no Treadstop, hein, vamos lá. Vambora, precisamos de vocês, vamos pro número um, vamos pro número um. Vamos começar. Rapaz, que que é isso? Eita! De quem é esse bronze aí, galera? Ajuda a gente. Nossa! Tem dica? Tem dica? Se eu falar pra você... Se eu falar pra você... Brasileira, brasileira, é brasileira. Ah, brasileira. Eu sei que é brasileira, é brasileira. Brasileira? Rapaz, pela pose, pela mão... Eu sei. Alguém sabe aí? Alguém tem uma ideia aí? Você sabe, hein, parceiro? Você tá curtindo comigo? Cantam as modas chonadas demais, nós cantamos uma moda delas agorinha. É mesmo? Irmãoinho, nosso cachorro... É a Simone Silmara, não é? É a Simone? Ah, a Simmara, a Simmara, a Simmara, parceiro. Você tá sabendo, irmão, é, parceiro. É, coleguinhas. Tô sacando de vocês, hein. Beijo pra vocês, vamos mais uma, vamos mais uma. Tô sacando de vocês. Vamos mais uma, vamos. Eita, ali. Eita. Tá balanceado, hein. É bonito, hein? Dica, mais uma dica. É daqui? A nova grávida do pedaço. Quem é, galera? Ajuda a gente aí. A nova grávida do pedaço, você sabe, gente. Cadê? Ajuda a gente. Vambora, ajuda a gente aí. Vamos lá, vamos lá. Você sabe, Fred? Tem nem noção, parceiro. Galera do Twitter aí, vamos ajudar a gente. É difícil, hein. Do Pirescope, do Facebook. Cadê? Alguma dica aí. Beyoncé, saco de nenhum. Ah, papai. Ah, menti pra lá. É mesmo? Beyoncé, é mesmo? É ela mesmo? É ela mesmo, parceiro. Ah, é ela mesmo, parceiro. Ah, é o diretor mesmo. Eita. Eita. É o Gustavo Lima? Que que é isso, gente? Tanto ar, tem jeito. É da Rocha? É da Rocha? Gente, quem é? Ih, rapaz. Quega. Mulherada. Mulherada, ajuda a gente. Mulherada, ajuda a gente. Essa barriguinha tem como a minha. Tá mesmo. Nossa, bem parecida. Só caminhão inverso do tanque, né? Aquela parte onde... Não, tá parecido demais. É o Lucas Lucco. É o Lucas Lucco. Meu parceiro, Lucas Lucco. Olha ela, Lucão. Um abraço, parceiro. Eita. Rapaz, e esse trenzinho aí, quem é? Musso. É brasileiro também ou não? É Goiânia isso aí, pai. Pra ser bonito de jeito, é Goiânia. É Goiânia é... Só tem as meninas bonitas, é verdade. Quem é, gente? Alguém tem uma... Ajuda a gente. Vão ajudar a gente. Cadê a rapaziada aí? Hein? Selena Gomes, parceiro. Não é Goiânia não, mas as Goiânia é bonita também, tanto quanto. Sem verdade, parceiro. E essa aí, quem é? Moço de Deus. Essa é de Goiânia? Quem é esse negócio azul? É gringa, é gringa. Com essas pulseiras azul no tornozelo. Tá fazendo aniversário hoje? Aniversaria de hoje. Aniversaria de hoje. Quem que é, gente? Ajuda a gente. Quem que é aniversaria de hoje? Vamos lá, você que tá aí no Twitter, no Facebook, no Periscope. Rihanna! A Rihanna? Parabéns, Rihanna, viu? Pai... Eu sei que você tem que assistir a gente agora. Um beijo. É, gente, obrigado por vocês estarem participando com a gente, que legal.